Ela tá bem vinha Confesso que eu prometi não te atrapalhar Não ligar pra você Confesso que meu coração buscou de toda forma tentar te esquecer Um sentimento que sufoca, invade a alma, domina a razão Tentei achar outros caminhos, nova direção Mas não dei, mas não dei Não deu para te esquecer, tirar você de dentro do meu coração Mas não dei, mas não dei Saudade já não manda em mim Meu amor é seu Tentei esquecer o teu cheiro, o gosto e o beijo, o sorriso e o olhar Tentei esquecer teus carinhos, foi tempo perdido, deixei de tentar Um sentimento que sufoca, invade a alma, domina a razão Tentei achar outros caminhos, nova direção Mas não deu para te esquecer, tirar você de dentro do meu coração Mas não deu, mas não deu Saudade já não manda em mim Saudade já não manda em mim Saudade já não manda em mim Meu amor é seu Saudade já não manda em mim E aí, oi Aniá! Mas não deu, mas não deu Não deu para te esquecer, tirar você de dentro do meu coração Mas não dei, mas não dei Saudade já não manda em mim Meu amor é seu Saudade já não manda em mim Saudade já não manda em mim Meu amor é seu Confessa comigo!